Apresentamos um projeto de lei que permite o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. Permite, inclusive, um maior investimento aqui para o nosso Estado. Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco. Apresentamos um projeto de lei que permite o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. É um projeto que vai ajudar muito os nossos gaúchos, que muitas vezes tem que, no início do ano, dar um aporte financeiro muito grande. Esse projeto, que já foi aprovado por outros Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, permite, inclusive, um maior investimento aqui para o nosso Estado, já que vários gaúchos acabam emplacando seus veículos em outros entes da Federação. Vamos em frente com esse projeto que é muito importante para todos os nossos rio-grandês. Pátria dever e honra! Legenda Adriana Zanotto